no vídeo de hoje no vídeo de hoje galera peraí deixa eu vou botar aqui para não botar a rua de aqui para vocês verem aqui ó um molde do dos créditos criadores quem fez esse mod é que quando eu mandei aqui do de armas aqui em canada essas merda que eu fazer um celular para ser para você não vê no genérico beleza galera botar aqui em barra quem mod aqui vão começar essa bagagem porque vocês nem assistem menino e nem os começo 50 e 20 segundos do vídeo essa galera começou aqui começou galera vai ser tudo igual mas eu vou ter esses esses três palavras que eu tenho na minha mão eu não acho que a beleza isso aqui vem com o criador x-gum que vai já vou deixar na link da descrição eu mandei essa galera ainda tá travando para cá beleza galera eu vou pegar madeira aqui foda-se o travamento tem um negócio prender na minha tela mas é um negócio que só tem que fazer muita aqui mas só vou sair casa extremos porque eu tô cansado esses vídeos de minecraft survival casa automática entendeu mano beleza vai ser tudo igual não vai mudar nada eu vou pegar madeira aqui galera eu vou construir porra nenhuma quero matar o e o item e acabou vou ser a minecraft mas não gené não sei genérico eu vou pegar comida e é que eu não preciso de fogão aqui ó eu vou testar um mod aqui para vocês ó isso é uma condição beleza já peguei essas duas vacas tipo em uma peça e uma peça e amor aqui em uma peça e ainda não mas que porra mano o que tá acontecendo ah tá de mano mas que merda não não já perdi mano e esperando um lugar que nem sei onde que tá tá aqui mano que merda beleza beleza galera tem que testar a vocês nem é isso aqui faz isso aqui é porque eu não sei man que a gente não é uma coisa beleza galera nossa já peguei obsidian tudo isso já já vai acabar essa série ainda é a primeira parte piloto já estamos até terminar um cachorro Se eu errar, mano, é speedrun, mano, é um pouquinho menor, acho que é assim, vamos, vamos funcionar, bola, não estamos indo para o nether, estamos zerando. Nossa, mano, que vídeo não genérico aqui, nossa, eu estou ponendo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai, mole, funciona, mano, vai, mole, vai, mole, vai, mole, se eu quiser. O que é isso? E esse galera é o menor asserido do canal, é só um piloto que a gente tá começando aqui Um lançamento é de 10 mil dólares então a gente vai comer... Ah esse fogo... Esse fogo tá tranquilo Esse fogo tá tranquilo Esse fogo tá tranquilo Isso é um fogo Isso é um fogo E aí, a gente vai... Foco, 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 foco. Ah, tá beleza. E aí, se a gente vai comer uma... Cesta. Foco, foco, foco. Foco, foco, foco. Foco, foco.